Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho que nos dá um ensinamento muito bonito. Nós temos que saber administrar os nossos relacionamentos. Nós temos que exortar as pessoas para que elas saiam da vida de erro, para que elas possam reconhecer o seu erro, a sua miséria e voltar para Deus. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito, acusando, condenando, apontando, não. Mesmo porque também nós somos pecadores. Então nós vamos chamar o nosso irmão particular. O problema é que a gente acaba esculachando no meio de todo mundo. Esculachando ainda mais agora nas redes sociais. Aí depois que eu vou saber se foi ou se não foi. Então primeiro eu tenho aquele, como é que fala, me dá aquela raiva, me dá aquela ira. E aí eu já saio disparando, eu já saio condenando, eu já saio atirando para tudo quanto é que é lado. E de repente nem é tudo aquilo, está entendendo? Nem é tudo aquilo. Aí eu já fiz. Aí já fui para as redes sociais, já xinguei. Aí pronto, aí já virou uma bola de neve. Então Jesus fala para você chamar o teu irmão a sós. Conversa com ele. Ele não deu ouvido? Procura uma ou duas pessoas para tentar ganhar o teu irmão. O problema é que eu vou procurar o amigo do bar. Eu vou procurar aquela fofoqueira. Está entendendo? E aí só vai falar para mim. Faz isso, faz mesmo. Paga na mesma moeda. Dá o troco. Está entendendo? Aí não adianta nada. Eu tenho que procurar alguém que tem coerência. Alguém que tem, está entendendo? Uma vida de fé. Uma vida equilibrada. O problema é que eu vou chamar pessoas, meus amigos de bar, minhas amigas de fofoca. Aí meu querido, aí o pau tora. Não adianta coisa nenhuma. Aí se mesmo assim ele não quiser escutar, eu chamei pessoas coerentes. Eu não chamei amigo de bar, eu não chamei fofoqueira não. Eu chamei pessoas coerentes, pessoas que têm uma vida centrada, pessoas que têm uma vida de comunidade, pessoas sérias. Não deu certo? Eu levo para a igreja. Não deu certo? Aí sim, olha só, tantas vezes que eu tentei. O problema é que a primeira vez que a gente tenta, a gente já tenta já com quatro pedras na mão. A gente já tenta fuzilando. Aí não adianta nada. Quando a gente está nesse problema de dificuldade de relacionamento, se a gente não baixar a bola, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, a gente só vai piorar cada vez mais. Pense nisso. Louvado seja Deus. Amém. 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 Obrigado.